Agora tem mais apuração sobre as campanhas eleitorais. O Caio Junqueira está de volta com informação sobre a campanha petista, sobre as intenções para a política externa. Conta, Caio. Vamos lá, Monalisa. Eu passei os últimos dias aí conversando com alguns dos formuladores da área de política externa da campanha do Lula e o que mais me chamou a atenção foi justamente isso. Um foco muito grande na Europa caso, claro, Lula vença as eleições. Duas propostas ali. Primeiro e mais importante, rever os termos do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. E um segundo ponto importante, desacelerar esse processo de ingresso do Brasil na OCDE, que é uma das prioridades do atual governo Bolsonaro. O próprio Celso Amorim, ex-chanceler com quem eu conversei, me disse que a relação com a União Europeia é estratégica para o Brasil, que eles são a favor do acordo, de melhorar o acordo, mas que ele foi feito muitas pressas e que tem alguns termos que precisa ser revisto. Eu senti nessas conversas uma busca do Brasil na Europa, considerando a Europa como um ponto de equilíbrio entre Estados Unidos, China e Rússia, encontrando ali este abrigo nessa política externa. E além disso, tem a leitura de que a agenda que o petismo pretende encampar, caso vença, é mais bem identificada como uma agenda europeia do que até mesmo de outras forças mundiais. Principalmente o que a gente está falando aqui? Clima, direitos humanos e imigração. Sobre a OCDE, uma das prioridades da política externa do Bolsonaro, já disse aqui, a ideia é desacelerar esse ingresso. Celso Amorim me disse que antigamente se dizia que a OCDE era um selo de qualidade do país, mas ele mesmo avalia, e a campanha avalia, que há muitos países que entraram e que não se beneficiaram. E ele me concluiu, não tenho preconceito com a OCDE, mas não vejo como uma grande prioridade. A leitura dentro do PT, e isso eu achei muito interessante, é que muitos pontos que a OCDE exige para que um país seja seu integrante seriam, na visão do PT, desfavoráveis ao Brasil. Interessante que o PT tem considerado nos debates internos o contexto nacional brasileiro de política doméstica para elaborar essa política externa. O que me disseram? Que há uma expectativa de que o bolsonarismo permaneça, e até mais forte ainda, mesmo com a derrota, com a eventual derrota de Bolsonaro, tem feito essa expectativa com que os formuladores da política prevejam muito uma disputa em torno dessa área de política externa, uma disputa política interna em torno dessa área. Então o PT quer marcar uma posição muito firme em política externa, e por isso essa questão dos valores democráticos, ambientais e de direitos humanos vão estar muito presentes nessa estratégia internacional em um eventual governo Lula 3. Assim também, como me disseram, é temas ligados à pandemia, Monalisa. Caio, você citou os objetivos aí então da campanha petista em relação à Europa, mas vamos olhar aqui para a nossa vizinhança, deve ter algo também bem significativo em relação à América do Sul. Vamos lá, pontos para a América do Sul. Primeiro, valorização aí, né, do acordo Mercosul com a União Europeia. E dois, muito importante, retomada de relações com Venezuela. E três, a utilização do clima, fator climático, como um fator de unificação da região. E a gente pode até citar um quarto, que são assuntos geopolíticos a serem tratados conjuntamente com a África. Mas eu vou falar de Venezuela rapidamente. A ideia, reverter essa tentativa de isolamento que o governo Jair Bolsonaro tentou impor ao Nicolás Maduro, ao determinar a retirada do embaixador brasileiro, de todo o corpo consular do país em 2020, e ao reconhecer o opositor Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Embora, formalmente, as relações não tenham sido rompidas, na prática, elas não existem, porque sequer tem um serviço consular no país vizinho, lá na Venezuela. Então, nesse sentido, o debate na campanha do PT é retomar, na prática, as relações com a Venezuela, enviando ali, nas primeiras semanas, um corpo diplomático, deixando de reconhecer o Guaidó como presidente do país. Tem uma avaliação de que essa tentativa de isolar a Venezuela se mostrou frustrada, porque abriu espaço para que países asiáticos, em especial a China e a Rússia, se aproximassem aqui da Venezuela e da América do Sul como um todo. Só para finalizar, Monalisa, sobre clima, tem um plano, por exemplo, para que a América do Sul, principalmente esses países da região amazônica, são oito países, Brasil, Guiana, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Suriname e Venezuela, possam liderar em conjunto, na região, temas climáticos perante fóruns mundiais, aproveitando-se aí, tanto de um contexto atual, de uma maioria de países com dirigentes à esquerda, aqui na América do Sul. Fala-se até mesmo em resgatar uma organização do Tratado de Cooperação Amazônica, um documento de 1978, Monalisa. Ótimo e incansável, Caio Junqueira.